Viso Um sorriso teu Eu sinto como se fosse meu Por um beijo teu Eu sinto como se estivesse no céu Amor que anima, tipo cacana Amor tão doce, tipo macana Esse teu jeito tão especial Esse teu jeito tão marginal Carinha não é uma carinha não Nosso amor é tipo cacana Ani mamane, ani mamane Karingana amba karingana Nosso amor é tipo cacana Ani mamane, ani mamane Amor é 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 Aminha boca beija tua Ah, 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 ah Sote wa more Sote wa more Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Karingana wa karingana Aosu amore tipu kakana Ani mamani Ani mamani Ani mamani